Bom dia! Bom dia no meio dos balões! Olha essa surpresa aqui linda que a Sofia fez, ó. Ela quis colocar esse balão e pediu pra escrever o nome dela aqui. Linda! Enfim, dormi maravilhosamente bem, renovado. Agora sim, vou tomar o meu café da manhã e partir pra São Paulo, que o dia é lá. E hoje tem uma reunião muito legal com várias pessoas, muita coisa boa. Tô doido pra dividir, mas não posso ainda, tô me coçando aqui, mas não posso. Enfim, tô passando aqui pra desejar um excelente dia pra vocês. Agradecer muito o carinho que eu tô recebendo, dos meus fãs, das pessoas que gostam de mim, as mensagens. Muito obrigado, obrigado mesmo. E é isso, vambora, vamo em frente. Tamo junto, ninguém vai derrubar a nós não. Bora! Meu Deus do céu! Que loucura! Que coisa mais linda! Olha, tem até o sapatinho. Temos uma princesa resfriada? Não. Cadê o sapatinho? Mostra. Olha que lindo, meu Deus! Você dormiu até tarde, né? Meu Deus! Achei que você não ia acordar mais hoje. Bom dia? Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Bom dia, ai meu Deus! Bom dia, meu Deus! Tchau, tchau.